Boa noite, abençoada e abençoada. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Gente, a gente está aqui hoje mostrando a vocês mais um, mais um, é... Recebido. Mas essa aqui, a pessoa vem aqui mesmo. A turma vem aqui trazer aqui em casa, né? Visitar a gente, três pra gente. Aí, gente, a gente vai mostrar aqui. Que pena que entre o seu vídeo mostrando essas pessoas, mas não deu pra postar o vídeo mesmo, porque assim, a gente fez a live, a live de domingo, né? A gente fez a live, quando terminou a live, com um negócio de dez minutos, o YouTube mandou mensagem pra gente, dizendo que... Causou direitos autorais. Foi, a gente teve que apagar a live. Que a gente falou pra vocês, ministro, a live estava muito barulha aqui, aqui embaixo da nossa casa. Aí a gente tentou fazer a live, né? Porque a gente estava longe tudo, mas assim que a live está sendo postada, e aí, olha o YouTube notificou a gente, e tal, deu direito autorais. Aí a gente tem que apagar. Apagar logo. Aí... Aí que lamento... Aí a gente foi pro vídeo, olhar o vídeo que tinha gravado, aí tinha também zoado de música. Aí pra prevenir, a gente pegou que eu sei ouvir também. A gente lamento por não poder colocar o vídeo que passa aqui. É, a gente precisa das pessoas, e aí, peço desculpa aí a... Dona... Solange... Dona Solange... Dona Veraldo... Dona Veraldo... Dona Veraldo... Não, foi minha amiga Veraldo... É... o Jean Degler... É Lias... É Sandra... Minha esposa... Aí a gente tá desculpando pra não ter... É... postado... É... Mas, mesmo assim, a gente está aqui, a gente vai ficar aqui, a gente ganhou o dia, né? É... Não foi recebido... Se Deus quiser, vai ter muitas oportunidades e a gente fazer vídeo juntos... É... Isso que vão botar aqui de novo, a gente vai fazer vídeo juntos... Um pouquinho pra... Né? Bastante vídeo... Deus quiser, dá tudo certo... Porque aqui, minha gente, tá... Tá... Tá demais... Hoje, veio um vizinho aqui... Aqui em cima, e ligou... Ligou... Só que assim... Um pareidão, né? Só que assim... Pode dar... Pode curtir, só... Muita tudinho... Agora, tava demais, minha gente... Tá demais... Tava aqui, a gente aqui... Não tava podendo... Ela tava... Tava... Não ligou, não ligou, não ligou... Não ligou, não ligou, não ligou... Tava rindo... Tava muito zoada... Tava muito zoada... Tava muito zoada... O barulho, ele ficou muito alto... Com o flareador... Muito alto... É... Cada cara, cada cara, né? Que nas suas casas, assim... Mas também, não pode fazer uma coisa... Ele tá comandando os vizinhos... Né? Outras pessoas assim... Não podem... Tem que fazer aquilo no limite... Não é assim... Mas nem uma vez, minha gente... A gente tá mostrando o que ganhou aqui... Essas pessoas, né? Pessoas maravilhosas... Uma família... Um prazer... Muito grande... Prazer mesmo... Graças a Deus... As pessoas que a gente venceu aqui... Gente abençoada... Gente abençoada... Gente abençoada... Tudo foi muito boa mesmo... Muito boa... As pessoas que venceu a gente... Não só porque... São José Brancelos aqui não... Não só... É pelo carinho, né? É pelo carinho das pessoas... Pessoas humildes que nem a gente... É uma pessoa simpática... Simplesmente... Simpática... É maravilha... É maravilha mesmo... Você... Vale a pena... Você tá... Fazendo... Essa recepção... Se forçar... Fazer vídeo legal... Pra vocês... Tá com aquelas pessoas aqui... Receber vídeo legal... Porque as pessoas... Nota mil... Nota mil... É... É um grande prazer... Foi uma grande satisfação mesmo... E se Deus quiser... Vai ter vários vídeos... Salão... Pra você... Sua família... Se Deus quiser... Vai dar tudo certo... Em nome do Senhor... Vai começar com o Léo... Se Deus quiser... Por mim? É... Aí começa com o Léo... Aí sim... E não só a Solange, né? Teve... Teve outra... Também... Mas diz escrita... Mais diz escrita que veio... Mais cedo... Mas aí... Ficou até... Quase como a Solange foi embora... Mas só que ela... Não gosta não... Ela fica orgulhosa... Aí não quer aparecer... Mas ela veio aqui também... Conheceu a gente... Ela já conhecia, né? Vai fazer uma visita a gente... Aí... Presenteou... Presenteou Léo e Larissa... É assim... É com uma das primeiras inscritas do nosso canal... É... As primeiras... Tá sempre com a gente aqui, né? Como é? Zildete e Gisele... Gisele... Que moram no nosso coração... É da nossa família... Um abraço minha amiga... Gisele e Gisele... Um beijão... Um grande abraço... Esse perfume aqui... Tá maravilhoso... Ó... Da Natura... Trista... Ó... Pessoal... É uma maravilha... Cheiroso demais... Obrigada Gi... Obrigada Tia Zildete... Gostei demais... Um grande abraço... Um grande abraço pra vocês... Eu já senti o cheiro pessoal... Ah... E ela ainda trouxe mais outra coisa aqui... Que eu esqueci de pegar ali... Vai levar... Oi... Ai... Rapadeira... Depois eu fui dar pra pegar ali... Foi um outro presente de papai... É... Foi... Ela fez pra ajudar... Ela trouxe a Bahia... É... É... Dia da Bahia... Depois eu fui visitar a Bahia... É aqui que eu ganhei da... Nossa amiga Solange... Essa brusa... Obrigada Solange... Gostei demais... Minha amiga... A frente não... A frente... Gostei demais de Solange... Obrigada de coração... Vem... Agora a minha Larissa... Agora a Larissa... Vai 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 Larissa... Nós só temos... Só agradecer pessoal... A todos vocês... Que fazem parte da nossa família... Eu tô reduzida... Tenham farinha especial por nós... Você assiste nossos vídeos... Compartilha... Nesses amigos... A gente ficou com pena... A gente tava lá... A gente ficou triste... Porque a gente tava lá... A gente tava lá... É... 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 É isso aí gente... Não esqueça de deixar aquele like... Para controlar o nosso canal... Compartilhar aí com a... Vó... Com o tio... Com o tia... Com o primo... Com o cunhado... Com o intrigado... Com todo... Compartilha aí... Para a gente... Dar aquela foto... Nosso canal aí... E... Fica aí até o fim... Acompanha aí até o fim... E vocês vão ver aí o presente... Diretamente da Bahia... Especialmente aqui para mim... E vocês vão... Gostar e vão rir um pouco... Fica aí... E aquele abraço... Vamos para o vídeo... Continue assistindo... Olha... Larissa mostrando o prazer... Olha... Olha... A blusinha do Larissa ganhou... Foi de... Gisele... O décimo foi... Muito obrigada... É... A gente tá já vivendo... E atendendo... Nem a galera tá aprendendo mais... É... Agora vai ser... Uma pra gente... Não é pra gente... Não é pra gente... A Larissa tem aí... Tem... Ah... Pode ter uma gráfica aqui no vídeo... A Larissa ainda tem... Aqui dentro também... É isso aí... O meu amei... Eu tenho certeza... Que eu já amei... Nem abri ainda... Mas eu tenho certeza... Que eu já amei... Ah... Tá aqui no meu pé... Ai... Que linda mãe... Uma toalha linda... É... Muito linda essa toalha... Viu... Eita... Olha... 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 E ela é linda... E além de linda... É grande... É grande... Olha... Olha que linda... Obrigada amiga Solange... Que Deus te abençoe... Obrigada Solange... Tudo bom... Obrigada... Saúde... Paz para vocês... Um dia que... Agora vamos pensar em mim... Agora o meu... Vocês querem ver... Agora isso vai... Vou mostrar não... Estamos no próximo vídeo... Tchau... É o próximo vídeo... Ela precisa pegar um outro também... Tem... Vai mostrar a gão... Um mostrar outro... É... Um outro... Um outro suspense... É... Olha... 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 Tirou, não tira... Tira... Tirou... Olha... só o outro. Olha, o cara trabalhar aqui no ciclo é uma maravilha. Eita, show de bola. Olha, se quiser pode fazer assim. Se quiser pode fazer assim, atacar aqui de lado. Isso, vem. Ataca aqui, olha. Um chapéuzinho, olha pra isso. Olha aqui, olha. Só assim, olha. E se quiser também, vamos embora. É aqui, olha. Vem aqui, olha. Esse aqui não vai pegar não, olha. Mas tá aqui em cima. É, você tem que ir isso aqui, olha. Mas aqui é bom pra não queimar aqui o pescoço trabalhando. E isso aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aqui, olha. Acho que é aqui, olha. Tá aqui, olha. É isso aí. Ó, pega aqui. E a gente tava tentando fazer de outra maneira, olha, Graís. Vai. Se quiser subir, né. Agora aí, você atrapalhou. Aqui, olha. Conseguiu. Aí, você tá aqui, olha. Simbora. Bora, bora. E tem maior cabeça. Camarão não correr, olha. Cabeça aqui, olha. Bora. Bora. Só pra isso. É muita resenha. Muito obrigado, dona Solange. Obrigado, Solange. Obrigado, Solange. E o seu Geraldo. E o convite, o convite já tá feito. É bom demais. Acaba testado e aprovado. É gente fina. Legal demais. Tem uma pessoa nota mil. Nota mil. Gostei mesmo. Eita, maravilhosa. Outro presente. Agora vai pegar outro presente ali que eu ganhei. Eu vou mostrar outro presente pra você. Da Bahia. Da Bahia. O que será que é, pessoal? Para lutar de São Tantão. Da Bahia, direto da Bahia para lutar de São Tantão. Que será que é? Tá pra estar mostrando demais para esse presente. É um sacolinho. Mas fala uma coisa que eu não tava aguentando. Vem cá. Tá aqui minha gente. Quem sabe que é isso? Quem não sabe vai saber agora. Quem não sabe vai saber agora. Eu vou agarrar a boca. Que negócio de desatar a nó. Tá pra mim não. Isso aí deve passar um ano. Eu vou ver vocês. Eu tô pretendendo fazer uma casinha, outra casinha. Aí essa escrita foi, me doou. O primeiro tijolo da minha casa. O primeiro tijolo da minha casa. O primeiro tijolo da minha casa. Essa pessoa me doou. Olha aí. Isso aqui eu vou ficar lembrando. O primeiro tijolo da sua casa. Esse é o tijolo comestível. É o primeiro tijolo comestível. Isso aqui é uma rapadura minha gente. A bicha é, olha. Pega tudo de ferro aí. Pega tudo de ferro aí. Pega tudo de ferro aí que bateu o dente. É boa não? É boa. Tijolo da minha casa. Me dá licorja. Tô comendo o tijolo da casa. 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 Isso aqui é tão pesado. Se duvidar. Tá pesando dois quilos. É boa demais. Essa foi a amiga Zildete que trouxe da Bahia. Direto da Bahia. Foi visitar sua família na Bahia e traz pra graça uma rapadura. É boa ou não velho? De verdade. Já é a segunda rapadura que ela traz na Bahia. Vem daqui. Vem daqui. Vem Fernandes lá do... Da Espanha. Da Valkyria. Nossa amiga Rosa do Canadá. Vem pra cá olha. Antônio direto dentro de... De Tamageru. Tamageru. Simbora tem Antônio. Dá pra todo mundo. Dá pra todo mundo. Zé Carlos. Dá pra todo mundo mais um pouquinho. Aí tu ajuda. Aí tu ajuda. Vem embora pra cá. Dá pra turma toda do canal aqui ó. Que a família corre do sítio e ainda sobra. Todo mundo aqui sobra. Nossa amiga Rosa do Japão. Olha. Agora a menina tá me dando de olho da casa. Não. É bom se eu tenho a primeira mordida. Ei. Meu Deus. A gente tem que rir pessoal. Para se distrair um pouco né. A gente estuda um pouco triste né. Uma da live né. Que foi. Foi forte né. Que foi retirar. Mas assim a vida segue né. É. Mais vídeos virão aí pra vocês. Mais lives virão. A gente vai tentar cada vez mais melhorar mais né. Os vídeos. Nós esperamos que vocês divulguem nosso assim. Nossa família corre do sítio né. Nós esperamos que vocês conhecem. As pessoas avisadas. Daquela força. Tá. Só temos a agradecer. Primeiramente a Deus e a todos vocês. Obrigada por tudo pessoal. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Obrigado sua mãe. Que Deus abençoe. Não esquece de deixar aquele joinha gente. Que compartilhe aí. Que compartilhe com a avó. Com a avó. Com a tia. Com o tia. Com o intrigado. Com todo mundo. Nessa hora você fala com o empregado Diga, olha, ei, ei Tá tudo assim, coisa do sítio Vai lá, coisa do sítio Tem um canal aí, coisa do sítio, vai lá, vai lá Aí bom, depois você fica lá, bem sério Mas é pra você ir, dá aquele alô pra gente aí É, vamos ficar em paz Tchau Obrigada Beijão